Não posso Não posso mais viver Sem o teu amor És o meu porto seguro Meu Senhor Me dá asas pra voar E ao céu posso chegar Quando prostrado estou de joelhos a orar Contigo posso falar A qualquer hora e em qualquer lugar Posso sentir o teu poder Meu coração alcançar a tua paz Me envolverá Sempre que estiver a orar Deus não se importa Quem ou como eu sou Ele apenas pede o meu coração Mesmo sendo o meu pecado Que o crucificou Me concede seu amor Sua paz e proteção Contigo posso falar A qualquer hora e em qualquer lugar Posso sentir o teu poder Meu coração alcançar a tua paz Me envolverá Me envolverá Sempre que estiver a orar Quando fecho os meus olhos E abro o meu coração E abro o meu coração Sua graça me transforma Me concede Me concede Me concede salvação Me concede salvação Contigo posso falar A qualquer hora e em qualquer lugar A qualquer hora e em qualquer lugar Posso sentir o teu poder Posso sentir o teu poder Meu coração alcançar a tua paz Me envolverá Sempre que estiver a orar Sempre que estiver a orar Sempre que estiver a orar